Salve, salve! O Marcos Vaz aqui diretamente de Kuala Lumpur, na Malásia E nesse vídeo eu vou mostrar se é possível ou não fazer um vlog com a DJI Osmo Pocket Então bora começar! E ao decorrer desse vídeo eu vou mostrar qual o modo do gimbal que eu estou usando São três modos e eu estou gravando também ele no som diretamente da câmera Não estou usando nenhum filtro, não estou usando nada externo Diretamente tudo do modo nativo da câmera Já posso falar a primeira dificuldade que eu estou enfrentando É justamente que eu quero gravar assim, me vendo aqui na telinha que tem Só que eu tenho que levantar o menu e tenho que clicar no botãozinho Para a câmera virar para a minha cara, não tem um botão que facilita E ele faz esse giro aí de 180 graus Mas também é detalhe, eu estou vendo que ele está marcando a minha cara também Então eu posso dar um rolezinho assim Que ele vai meio que me acompanhar, o foco na verdade ele vai me acompanhar Porque eu tirei o modo que ele está na velocidade Ele está na velocidade rápida, então se eu fizer movimentos bruscos A câmera tende a me acompanhar com o braço E estou gravando aqui numa distância também Mais ou menos de quase o braço todo esticado Aqui é o braço todo esticado Isso aqui é a distância que eu estou gravando É um braço mais ou menos em 45 graus Por aí E esse é mais um vlog híbrido Que eu mostro um pouco da cidade Um pouco de vlog de viagem E também um pouco de vlog Meio review tecnológico E caminhando agora também Outra coisa que o pessoal gosta de ver É como funciona o gimbal quando você está caminhando Assim normalmente na rua E acabou que a gente vai mostrar alguns postos turísticos aqui da Malásia Vou para Batu Caves Petronas Towers Que é um dos spreads mais altos do mundo E também a Kualampu Tower Confere aí Eu falei no outro vídeo Que quando ele faz o slow motion Ele já exporta o vídeo Para 1080, 30 frames por segundo Só que ele cropa O que é cropar? Ele meio que dá um zoom na imagem Então você tem que filmar um pouco mais de longe Por exemplo Se eu fosse fazer um slow motion agora na minha cara Eu teria que estar com o braço bem mais esticado Para conseguir enquadrar Assim como eu estou mostrando aqui agora Vamos fazer umas cenas aí de slow motion Eu tenho bastante pombo aqui Então vai ficar um negócio bem cinematográfico Vai ficar bem interessante a gente ver A qualidade do slow motion E eu vou estar utilizando ele em 4 vezes Ele está reduzindo a velocidade em 4 vezes Aí a maioria do prefiro viajar Ela vai ser a voluntária Para a gente testar aqui O teste slow motion de cabelo Sensual cinematográfico Beleza? Então vamos lá Vou mudar aqui para o modo cinematográfico Para a gente ver como fica E acabei de mostrar o slow motion Vou mostrar agora algumas fotos também Dá para tirar no vertical É só você virar assim a câmera Que ele acompanha o seu movimento Então tranquilo Uma galera me perguntou isso Então está respondida A pergunta Dá para filmar no vertical? Dá para tirar foto no vertical? Porque hoje em dia Cada vez mais a tendência Se a câmera não fizesse vertical Meu irmão Já estaria muito ultrapassada E agora vamos para as fotos Como eu falei Tem 3 configurações para o gimbal Esse aqui o primeiro É o tilt locket Você pode ver que ele vai ficar linear É como se ele fosse paralelo ao chão Então é bom para Por exemplo Você tem uma linha do horizonte Você quer manter Vou fazer esse movimento aqui E vou manter a linha do horizonte Você pode ver que ele mantém A mesma linha aqui Eu estou indo para frente e para trás Vou fazer aí o giro Ele consegue manter aqui Uma coisa como eu falei Paralelo A esse plano aqui que é o chão Ou para ela um outro plano superior O segundo modo é o modo follow Então ele vai acompanhar o seu movimento Então se você jogar ele para cima A câmera vai para cima Só que ela vai bem devagarzinho Está vendo? Então você tem que compreender Como é que funciona um gimbal Isso aqui demora mais tempo Mais prática também Eu não gosto muito Porque demora muito também Às vezes ele dá uma travada Aí você quer virar para o lado Ele não veio para o lado Então eu não recomendo para o vlog Eu não recomendo esse follow Mas para uma parada mais cinematográfica Mais cinematic Como a galera fala aí na gringa Eu recomendo esse follow Porque você faz um negocinho devagarzinho Você bota o tracking também Você pode traquear uma pessoa Ou algum carro E ele vai acompanhar certinho O que você traqueou Mas o tracking funciona com o telefone No caso eu estou gravando o vlog Sem o telefone plugado Porque eu não quero ter Um trambolho aqui para fora Como já falei Nas primeiras impressões Vai E o terceiro modo Que eu mais gostei Para fazer o vlog É o modo FPV Ele é como se fosse uma câmera Ele até lembra um pouquinho O GoPro Gravando com o GoPro Gravando com a G7X também Isso é uma liberdade Ele acompanha Ele é mais rápido Ele não fica maluco Então você pode fazer Esse movimento brusco aqui E ele vai centralizar na sua cara Ainda mais que ele tem a marcação Ele consegue traquear o rosto Ele tem um quadradinho amarelo Então fica bem melhor Para fazer o vídeo E se eu quiser apontar para baixo Ele vem para baixo Se eu apontar para cima Ele vai para cima Bem rápido Então se você quer gravar vlog Esse modo que eu recomendo Que é o FPV E uma outra pergunta Que fizeram bastante lá No meu primeiro vídeo É se dá para gravar na vertical Tirar foto Ou fazer vídeo E dá para fazer É só você virar assim Ele vai ficar na vertical E se você quiser Trazer a câmera para você Você vai ter que apertar Um botãozinho no menu Você não consegue fazer isso Então você vai apertar um montão E ele vai olhar para mim Aqui eu consigo me ver A telinha E eu consigo mostrar Aqui a mandinha também Filmando ela mesmo Olha que maneiro Vamos subir agora Uma escadinha Contra a luz Olha lá A escadinha está aqui agora Vamos ver como está o movimento A galera falou que Não gosta muito Do movimento de gimbal Como eu falei também Fica muito mecânico Dá para ver que é um gimbal Que eu estou segurando Você gosta desse movimento Comenta aí embaixo também O que você está achando Se está suave Se está tranquilo Segurando aqui de lado Também de boinha Vou dar uma corridinha Para ver se melhorou alguma coisa Comecei a morrer E a gente entrou aqui no templo Na caverna Isso aqui é uma caverna Dá para ver Aí deram um arrozinho Para a gente aqui também Vamos provar Estou sozinho O arroz com curry Está com fome Bem que eu comi Para caramba hoje E vamos conhecer essa caverna Aqui atrás está bem backlight Tem uns holofotes E não está ainda Com pouca luz Mas eu vou gravar Ao decorrer desse vídeo De noite Com certeza Para a gente ter um comparativo E o que vocês estão achando do áudio Sempre importante que eu falo O áudio Primeiras impressões eu gostei Achei que ele ia estar Um pouquinho mais baixo Se eu mandasse 2 decibel Ele ficaria um pouco melhor Acredito Igual com a GoPro Tem que aumentar um pouco Na hora de edição Mas ele não ficou ruim não Não ficou ruim não Mas poderia ser melhor E as pessoas me perguntaram Também se dá para colocar microfone A DJI Wozman Ele tem uma portinha aqui Que deve dar para colocar acessório Mas ainda não vi Até agora não vi Tem um celular também Então provavelmente Deve dar para conectar microfone Só que ainda não conheci Se alguém souber aí Se já está rolando Comenta aí embaixo também Vamos para uma condição mais adversa Que é baixíssima luz Dá para ver aqui Que minha cara está toda preta Tem umas luzes atrás de mim E por acaso Isso aqui Petronas Tau Se você não conhece É um dos prédios mais altos do mundo E vamos ver se vai pixelar ou não Mas no último vídeo que eu fiz Na primeira impressão Ela saiu muito bem A baixa luz É muito melhor que a GoPro E outras câmeras Eu vou mostrar agora Vou fazer um take diferente aqui Agora para matar o vídeo Eu vou mostrar o modo time lapse Eu acho que só ficou faltando isso Já fiz low mode Já fiz o vídeo Já fiz falta Já mostrei quase tudo Aqui Só um 360 aqui Da vista que eu estou tendo A primeira versão Eu vou mostrar diretamente O time lapse da câmera E depois eu vou fazer um time lapse Também com o celular Que ele tem mais função Você pode fazer o tracking Fica bem mais completinho Mas confere aí Estou fazendo agora um time lapse Com o telefone plugado O aplicativo plugado Ele fica bem mais fácil Porque você pode fazer Um caminho Um path Que ele chama E você pode ajustar também O ângulo da câmera Eu tentei fazer aí Anteriormente Diretamente na câmera Foi ruim Porque eu queria pegar um pouco mais do céu Para pegar as nuvens E eu tinha que deixar ela inclinada E agora com o aplicativo Fica bem mais fácil Que você tenha ali O controle total da câmera E também como eu falei Você consegue fazer esse path É maneiro que você consegue Também tirar Fazer time lapse A partir de 3 segundos Você pode deixar 10 minutos 5 minutos Ou deixar aí o tempo infinito Infinito quanto a bateria durar E o problema É que quando você pluga o telefone Você fica meio sem apoio Você tem que botar algum calço Ali para o telefone Não tombar Porque a base Porque a base da Osmo É bem pequenininho E o telefone Vai pesar para o lado esquerdo Vou mostrar aqui como é que é Estou fazendo agora Um time lapse Com o celular Como eu falei Tive que colocar a capinha Porque ficou um espaço aqui E aí ele estava Caindo para esse lado Estava pendendo para o lado Mais pesado que o telefone E vamos ver como é que vai ficar aí Se vai ficar bom ou não Coloquei para ele Traquear lá desde cima E fazer meio que uma curva Fazendo esse caminho aqui assim Voltei aqui para casa Para editar os vídeos Da DJIOS no Pocket E eu estou vendo as fotos Cara, as fotos ficaram Com uma qualidade absurda Aqui no computador Eu não consegui achar As fotos em panorama Ele quebrou uma pastinha Em quatro fotos Então eu vou ter que juntar Caso eu queira Editar aqui no computador Ou eu vou ter que pegar Do aplicativo E mandar para o computador Ou eu vou ter que juntar As quatro fotos E montar uma panorama Num Lightroom por exemplo E o time-lapse ficou bem maneiro Também gostei bastante do resultado Só que aquele problema Ficando utilizado o telefone Por muito tempo Imagina se você Quer fazer um time-lapse Por 20 minutos Você vai ficar com 20 minutos Sem o telefone E além disso Você não tem como carregar O seu telefone Se for um iPhone Porque a entrada de energia É justamente na conexão Com o DJIOSMO Pocket E a entrada de alimentação Do OSMO Pocket É justamente embaixo Então teria que ter um tripé Para segurar as duas coisas E conseguir se colocar ali Um cabinho de alimentação Para o DJI Ficar ali fazendo o time-lapse Por mais tempo No outro vídeo Eu não falei No meu comentário Sobre o som Eu queria testar mais Em condições adversas Eu acho que o som Ficou ali entre bom E aceitável Ele ficou um pouquinho baixo Se você aumentar Uns 2 decibels Ele vai ficar um pouco melhor Mas assim Ficou tranquilo Gostei também das fotos De noite Ficou um pouco ruído O slow motion Pegou um pouquinho Mais ou menos Ali na parte Com baixa luz Na parte da fonte Mas tudo bem Também você não pode exigir Tanto dessa câmera Como eu falei Com o telefone Ele vira uma super máquina Mas quando você está Utilizando ele Apenas Sem o telefone plugado Ele vira uma câmera Assim razoável Dá para fazer um vlog Eu acho que vocês viram aí Eu fiz praticamente tudo Só o time-lapse Que eu não coloquei O telefone Então eu fiz praticamente tudo Com a DJI Osmo Pocket Na minha mão Então comenta aí embaixo Se você achou Que dá para fazer um vlog Se você pretende comprar Se você não vai comprar Eu ainda estou na dúvida Eu vou esperar Voltar para o Brasil Para ver se eu vendo Ou não Porque eu estou carregando Um monte de câmera E é mais uma câmera Para pensar em carregar E mais para puxar E não tem esse negócio Do celular Então eu ainda estou na dúvida Aqui Se você quiser me ajudar Também Me ajuda aí por favor Então eu vou ficando por aqui Cara Espero te ver No próximo vídeo Eu vou fazer o comparativo Entre a DJI Osmo Pocket Com a GoPro Hero 7 Nas próximas semanas E vou estar postando Aqui no canal Então se inscreve aí Para acompanhar Esse próximo vídeo E vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Vaz aonde Partindo agora Para Filipinas